Boa tarde pessoal, graças a Deus, vamos ficar todos de pé, em nome de Jesus, graças a Deus. Feche os seus olhos, todos os seus olhos fechados, coloque a mão sobre o seu coração e vamos iniciar esta reunião tão esperada por todos nós. Feche os seus olhos. Eu sei que não estou sozinho e que neste meu caminho, contigo Deus, meu salvador, o dono do universo. Contigo é só, não vou me separar, Senhor, o seu divino amor. Eu sei que não estou sozinho e que neste meu caminho, contigo Deus, meu salvador, o dono do universo. Eu sei que apesar das pregações e a minha vez nos trouvações, jamais sou vencido. E na hora do tempo, e na hora do tempo, e na hora do tempo, você está em tempo. Os poderes, os mares e céus, você é o amigo cego. Quando eu tenho algum problema, contigo eu confesso. Tu és meu Deus, meu Salvador. O dono do céu, solte a sua voz e cante, contigo eu confesso. Mas que vencedor, mas que vencedor, onde eu estou. Nada pode me separar, Senhor. Do teu divino amor, contigo eu sou mais que vencedor. Contigo eu sou mais que vencedor. Contigo eu sou mais que vencedor. Nada pode me separar, Senhor. Do teu divino amor, contigo eu sou mais que vencedor. Do teu divino amor, contigo eu sou mais que vencedor. Do teu divino amor, contigo eu sou mais que vencedor. Isto é que nós entramos na tua presença, pois no nosso coração, ó Deus, já existe a certeza, a convicção de que nós sairemos daqui longe, meu Senhor, sairemos daqui deste lugar com a vitória nas mãos, da vitória já conquistada na cruz do salvado há quase dois mil anos atrás, quando naquela cruz o Senhor apareceu e ao terceiro dia o Senhor ressuscitou o Filho dos povos, Deus, a morte, até a morte foi desistida no Pai e esta é a vida nova que vence muito a nossa fé no Enxergo de Deus, no Teu Enxergo que foi levado ao mundo por amor, pois o Senhor amou o mundo de tal forma que enviaste o Teu Único Filho para padecer e morrer com a cruz boana em favor de cada um de nós, para que todo que ele crê, meu mereço, mas tenha a vida querida, estas vidas de todos nós, ambicionamos e desejamos do mais vínculo do nosso coração, ah meu Pai, nós sabemos que a nossa vitória já está ligada no céu, porque o que diz respeito aqui na terra, isso já está estabelecida, meu Pai, a nossa vitória já está ligada aqui na terra, é uma só fé, é um bom e o nosso objetivo é uma só função, por isso esteja os Teus anjos ao nosso respeito, meu Pai, dá ordem aos Teus anjos ao nosso respeito, para amensuar cada momento desta conversação, meu Pai, em que assim nos encontramos neste lugar onde o Senhor se vai presente, por isso podemos dizer que este lugar já é um santo lugar, meu Pai, que a Tua bênção, a Tua glória não somente reencher esse glágio, mas que ela possa abundar em plenitude, meu Deus, e até mesmo as pessoas que estiverem lá fora, que passarem lá fora, indiferentemente, meu Deus, de estarem vindo aqui, para aqui, oh meu Deus, que ela possa sentir que algo grande, algo maravilhoso que está aqui me estimular, oh meu Deus, eu consagro nas Tuas mãos cada vida, pessoas desesperançadas, afligíveis por tantos males, que ouviram, meu Pai, que era um vírus ao convite que fora levado a ela com todo o ímpeto, com toda a dedicação, com toda a ousadia, oh meu Deus, nós só as cores não estivemos intimidados quando falaram-nos pela rádio, pela televisão, na verdade, meu Deus está muito pelo contrário, nós queremos agora, ao pé desta cruz, consagrar a nossa ousadia, a nossa determinação, aqui, oh meu Deus, que a nossa impenitude com o nosso patrimônio, no qual nós anunciamos aos quatro membros, que o Senhor abençoa a ele, oh meu Deus, e a vida é capaz que meu Deus, que não pode ser diferente, por isso toca a diversão desta divisão das padrões, que seja o teu Espírito a envolver cada vida, meu Pai, que este povo possa ter uma experiência com o Senhor, uma experiência sensível, eu sei que tem pessoas aqui que só se conhecem de ouvir falar com o Senhor, só conhece as tuas maravilhas, os teus prodígios que são escritos na Bíblia ou que elas ouvem através dos testemunhos pela rádio ou pela televisão, pessoas que hoje, meu Deus, nesta tarde, com os olhos elas possam te ver, não somente te conhecer, te ouvir falar a teu respeito, mas elas possam sentir a tua presença, o teu amor também derramado sobre a sua vida, sobre os teus caminhos, meu Deus, por isso nós entregamos esta reunião nas tuas mãos, compartilhamos cada vida, meu Deus, que aqui já se encontra o que ainda haverá de chegar, esta é a nossa fé, que a vitória, ela já nos pertence, a vitória, ela já é nossa, e a tua presença, já faz este lugar, um santo lugar, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, eu sei que é teu, neste lugar, todos querem te adorar, todos querem te adorar, sob a tua direção, venha ao Senhor Jesus, em nome do 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 Senhor Jesus Senhor, eu estou aqui, com o teu poder, eu estou sem te dar. E posso saber, Senhor, que estás presente aqui no lugar. Senhor, eu sei que é teu este lugar, Senhor, eu sei que é teu este lugar. Todos querem te adorar, sob a tua direção. Vem, no Santo Espírito, me vem, no Santo Espírito, os espaços. Vem, no Santo Espírito, me vem, no Santo Espírito. Senhor, eu estou aqui, com o teu poder, eu estou sem te dar. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Vem, no Santo Espírito, me vem, no Santo Espírito. Vem, no Santo Espírito, me vem, no Santo Espírito. Vem, no Santo Espírito, me vem, no Santo Espírito. Vem, no Santo Espírito, me vem, no Santo Espírito. Vem, no Santo Espírito, me vem, no Santo Espírito. A presença de Deus, quando se faz uma glória, faz então possível os milagres. E esta é a exigência que eu faço. Que a presença de Deus esteja comigo. Que você, meu amigo e minha filha, faça a mesma exigência a Deus agora. Que Ele esteja ao seu lado. Você que está sozinho. Você que está desesperançado, sem forças. Sem uma direção a tomar. Faça a exigência a Deus agora. Peça a Deus que Ele esteja ao seu lado. Que Ele esteja contigo. Que Ele esteja teu amigo. Agora neste momento. Pois Deus está aqui neste lugar. Deus está aqui no nosso reino. E você pode sentir isso na sua alma. Deus pode fazer agora cessar toda a tristeza, o medo. Deus pode, com a sua plenitude, desfilar todas as trevas. De novo. Deus pode, com a sua plenitude, desfilar todas as trevas. a partir de agora, sentir a presença de Deus, que de Deus. Mas o Senhor, meu Pai, vem buscar a verdadeira solução em nome do Senhor Jesus Cristo. Crer em Deus não é única assim. Solidão não vai trazer a solução do seu sorriso. Não, não há razão para viver tão triste e assim. Existe alguém que sofreu em seu lugar agredida em e até a vida. Não, não estou aqui para fazer a sua cabeça está mais para dizer que nem tudo se perdeu. acredita acredita que existe o Deus e ele vai me estender a mão te abraçar e acalmar o seu coração. não, ele vai me levantar no chão me levantar no chão e estará para sempre ao seu lado. Acredita neste amor maior E sofreu até morrer pra te salvar Acredita neste amor maior E sofreu até morrer pra te salvar Ele vai me estender a mão Ele vai me estender a mão E estender a mão E abraçar E abraçar E acabar o meu coração Ele vai me levantar no chão E levantar no chão E estará para sempre ao meu lado E estará para sempre ao teu lado Acredito, acredito Neste amor maior E sofreu até morrer pra te salvar Acredito, acredito Neste amor maior E sofreu até morrer pra te salvar E todos digam amém E digam graças a Deus Dê uma salva de palmas bem forte Ao Senhor Jesus Ao Senhor Jesus Aceita meu palmo Desta salva de palmas de louvor E adoração ao teu santo nome Porque até aqui no ginásio Jesus Cristo é o Senhor Amém pessoal Graças a Deus Amém Amém Você que pode sentar Amém 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 Amém, pessoal? E ao castelo, amém? Fácil, amém. Graças a Deus. Mais forte, pessoal. Isso. As atrições deste mundo não se comparam. Com a glória, com a glória que a voz vai ser revelada. O inimigo derrotado está. O inimigo derrotado está. Com Jesus, já o venci. Não tenho que perder com Jesus. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Nosso vencedor. O inimigo derrotado está. O reino daquele que nos amou. A vitória é nossa. Pelo fim. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. O reino daquele que nos amou. As atrições deste mundo. As atrições deste mundo. O reino daquele que nos amou. O reino daquele que nos amou. A vitória é nossa. O reino daquele que nos amou. A vitória é nossa. Amigóia é nossa, pelo sangue de Jesus, mais que vencedor, por meio daquele que nos amou. Amigóia é nossa, pelo sangue de Jesus, mais que vencedor, por meio daquele que nos amou. Amigóia é nossa, pelo sangue de Jesus, mais que vencedor, por meio daquele que nos amou. Amigóia é nossa, pelo sangue de Jesus, mais que vencedor, por meio daquele que nos amou. Amigóia é nossa, pelo sangue de Jesus, mais que vencedor, por meio daquele que nos amou. O rei e o rei e o rei e o rei, Jesus, que é o rei e o rei, Jesus, o rei e o rei, Jesus, o rei e o rei, Jesus, as aflições deste mundo não se comparam, as aflições deste mundo nunca não se comparam. Boa glória, boa glória que havia de ser revelada, o diabo derrotado está, e o diabo derrotado está, com Jesus a luz em si, não tenho o que viver com Jesus. O rei e 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 se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há quem possa nos vencer, não há quem possa nos vencer. Jesus é real, Jesus é real. E quem o serve é a ficha, a vitória vem e alcançará. A vitória é nossa, a vitória é o fim do dia. A vitória é a Deus, mas me venceram, eu sou o reino da fé e o fim do céu. Amor, amor, amor de Deus! Amor, amor, amor de Deus! Amor, amor, amor de Deus! Amor, são as mulheres vencedoras, eu sou o reino da fé e o fim do céu. São as mulheres! As mulheres de Deus! Amor, amor, amor de Deus! A vitória é nossa, eu sou o reino da fé e o fim do céu. A vitória é nossa, eu sou o reino da fé e o fim do céu. Amor, amor, amor de Deus! Amor, amor de Deus! Amor, amor de Deus! Eu gostaria do máximo de atenção de todos vocês para a palavra de Deus. Amor, amor de Deus! Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém, pessoal? Preste bastante atenção. Todos nós sabemos que há quase dois mil anos atrás, um inocente morreu em uma cruz, no meio de dois ladrões, sem ter culpa alguma. Ele morreu na cruz, tomando sobre si, toda maldição, todas as dores, ele levou sobre si. E esse inocente era o Filho de Deus, Jesus Cristo. Amém, pessoal? Amém! Que tomou o nosso lugar, Jesus, ele assumiu o nosso lugar. O castigo que nos traz a paz, conforme está escrito na Bíblia, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele estava ferido, angustiado, desprezado, humilhado. Então, imagine você que o sofrimento de Jesus não era somente físico, na carne, era também um sofrimento emocional. Imagine Jesus ser inúdo, completamente distinto diante da própria mãe, por exemplo. Se hoje em dia, com toda a modernidade, você não vê, já é vergonhoso um homem se vestir na frente da sua mãe e publicamente, imagina a época de Jesus que os homens andavam de salha, os homens usavam túnicas, que eram como uma saia no pão, uma cúmica, que ia até os pés e desistiram Jesus completamente. Jesus ali estava na luz, humilhado, envergonhado, tomando sobre si toda a maldição. E quando Jesus, ele expirou, que ele morreu, ali estava expirando, ali estava expirando, morrendo junto com Jesus no teu sofrimento, a tua dor. Amém, pessoal? O tudo que você tem passado, de forma pessoal ou de forma familiar, não importa. Jesus, ele morreu na nossa morte, para que nós vivêssemos a vida abundante. Ele veio nos trazer a vida abundante. Talvez você diga, mas pastor, eu já sei de tudo isso. Eu já estou careca de saber com respeito a isso. Mas o que eu quero dizer para você, é que, se só existisse você, vamos supor, que só existisse sobre a face da terra você. Eu pergunto, teria Jesus feito tudo o que ele fez pela humanidade? Ele teria feito se fosse só exclusivamente para você? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Eu quero dizer para você, eu quero dizer para você, e ligado em ti, que se ele tivesse que passar tudo pelo que ele passou, só por você, ele teria da mesma forma feito. Amém, pessoal? Só por você. É claro que foi por toda a humanidade, mas se fosse só por você, ele também poderia ter. Porque para Deus não existe ninguém igual a você. Você pode ver pela sua impressão digital. Eu pergunto uma coisa, e eu quero que você me responda de forma bem audível. Que sim ou que não, existe alguém que já tenha existido, que existe ou que virá a existir, que tenha a mesma marca que você tem na ponta do dedo. Existe ou vai existir ou já existiu alguém que tenha a mesma impressão digital que a sua? Existe ou vai existir ou não? Jesus também morreu. E os seus familiares também são pessoas especiais para Deus. Porque Jesus também morreu por elas. Jesus morreu por todos nós, para que nós não estivéssemos aqui tomando posse dessa vitória. Amém, pessoal? O diabo, a doença, o inferno já está derrotado É uma realidade E nós estamos aqui não para vencer o mal O mal já está vencido, amém, pessoal Vocês estão entendendo sim ou não? Quem está entendendo, façam a nossa mão Muito bem Veja que a nossa vitória não é algo a se realizar A sua cura, a sua libertação, a sua prosperidade, a sua felicidade Não é algo que está por acontecer Já aconteceu E basta somente você, através da fé, hoje, nesta tarde, neste dia Tomar posse, você dizer, a vitória é minha Eu sou vencedor Porque eu creio que aquele que morreu na cruz Que ressuscitou, vencerá a própria morte Amém, pessoal Nós não estamos aqui em nome de Pedro, João, de Davi, de Maria Por quê? Porque estes, apesar do que eles fizeram Eles não conseguiram vencer a morte Davi venceu um gigante Mas está morto Até hoje existem os restos mortais de Davi Lá em Jerusalém É um túmulo venerado pelos judeus Sansão Sansão Matou mil Venceu mil Com a queixada dos judeus Nas mãos Nós vemos Que homens de Deus O que tiveram vitórias E mais vitórias Mas quando eles tinham que enfrentar a morte Eles não conseguiram Todos eles morreram Todos eles morreram Todos eles padeceram a morte Jesus foi o único que conseguiu vencer a morte Amém, pessoal Jesus é o primogênito dos mortos Jesus, ele venceu a própria morte Ele não somente venceu os demônios Como nós, pastores, fazemos Como os apóstolos fizeram Ele não somente venceu a doença Como nós, pastores, em nome dele fazemos E os apóstolos também fizeram E todo aquele que crê Se você crê Você pode também Ser um instrumento usado por Deus Para vencer a doença Vencer a miséria Expulsar o demônio Tudo em nome de quem? De Jesus Mas só Jesus Pode, além de expulsar o demônio Além de expelir os espíritos malignos Fazer milagres maravilhosos Ele foi o único Que baixou a sepultura E saiu da sepultura Pesso reto Vencendo a própria morte A morte foi envergonhada Até Jesus A morte era triunfante Ninguém conseguia antes Sair dos braços da morte Ninguém tinha conseguido Até então Se livrar da morte Jesus morreu E venceu a morte A morte foi envergonhada Até a morte foi vencida Pelo nosso Jesus Amém, pessoal? Por essa razão É que nós temos uma cruz vazia A nossa cruz Ela pode ter a inscrição lá De acusação, né? Essa placa Que colocaram na cruz de Jesus Era a acusação Pelo qual ele estava sendo crucificado Estava escrito lá Este é Jesus O reino de Deus Porque crucificaram Jesus Porque ele se intitulava O reino de Deus Aí Colocaram a cruz de Jesus A acusação dele lá Colocaram os tragos Mas o nosso Jesus Ele não está na cruz de Jesus Ele não está na cruz de Jesus Você crê no Jesus Vitorioso Sim ou não? Você crê Que Jesus está aqui No nosso reino Em espírito e verdade Sim ou não? Então, meu amigo Minha amiga É impossível Que você saia daqui Sem a bênção Almejada Sem a bênção Que você quer Para assim Ou para a sua família Que seja É impossível Eu ouso A dizer Eu me atrevo A dizer Como homem de Deus E quais são as garantias Que eu tenho Eu confio No Deus que eu creio Que eu vou orar E se você crê Que Jesus Ele venceu a morte Jesus venceu o seu problema Então você vai tomar posse Dessa vitória Agora Neste momento Em nome do Senhor Jesus Amém, pessoal? Quem aqui Hoje Você está aqui E o seu problema É um problema de saúde Nos ossos Nos órgãos Nos músculos Nos membros Levante a mão Quem está aqui E o seu problema É um problema de saúde Pois bem Pode abaixar as mãos Qual tem que ser A sua posição Vocês tem que ver Principalmente vocês Que estão aqui na frente Olhem bem para mim Vocês tem que entender Que vocês não tem Com quem está Nessa situação Que vocês estão A dor que você sente A humilhação Que você Traz para o símbolo O sofrimento Que você tem Na sua vida Você não tem Por que carregar Com o símbolo Jesus já Carregou com ele Na cruz E todo aquele Que na igreja universal Do reino de Deus Abre o coração Para isso Recebe um milagre Por isso que Na igreja universal Do reino de Deus Qual é o lema Da igreja universal Do reino de Deus Que na igreja universal O milagre é o quê? Uma coisa o quê? Natural Amém pessoal? Na igreja universal Do reino de Deus O milagre É uma coisa natural Completamente natural O milagre Acontece com a maior Naturalidade Na igreja universal Do reino de Deus E qual é o segredo? As pessoas Não veem Por que Cristo Nós mostramos Para as pessoas Dentro das nossas Emendas É o que eu estou falando Aqui agora Para vocês Nós provamos Para elas Que elas não tem Por que estar No sofrimento Elas não tem Por que estar Na humilhação Na miséria Porque tudo isso Jesus Te acabele Como Consigo Para que Hoje Tendo assim Você tivesse vida E a tivesse Na mudança Em nome do Senhor Jesus E nós vamos fazer a oração E se O que eu estou falando É verdade Se o que eu estou falando É de Deus Então o errado Vai acontecer Na sua vida Amém pessoal? Você que está sentado Fique de pé Em nome do Senhor Jesus Todos vocês Peçam os seus olhos Em nome do Senhor Jesus Peçam os seus olhos Isso Você que está doente Você que está passando Problemas na família Todos esses problemas Todos esses sofrimentos Ele não tem uma razão de ser Todos esses sofrimentos Já caiu Já caiu Por terra Jesus Triunfou Sobre as suas cores Sobre o teu pecado Jesus Triunfou Sobre Os teus problemas E se você Nele crer Ele transfere Essas Esclare Para você Então Vá toda a fecha Passa Por aqui Senhor Passa Por aqui Passa Por aqui Senhor Tira o mal De mim Senhor Tira o mal De mim Oh Oh Senhor Tira o mal De mim Oh Senhor Tira o mal De mim Que Visita Visita O meu Senhor Visita O meu Senhor, tira o mal de lá, tira o mal de lá, Senhor, tira o mal de lá, ainda com seus olhos pensados, ó meu Deus e meu Pai, neste momento, pessoas acometidas, com mais diversos tipos de problemas, se colocam na tua presença agora, Senhor, pessoas que já usaram de todos os artifícios e recursos deste mundo e que vieram aqui, meu Deus, por acreditarem que a solução para elas não é mais uma solução humana, terrena, carnal, mas se existe uma solução, esta solução é eclesiástica, é divina, vem do alto, vem das tuas mãos e eu creio, meu Deus, que mais do que nunca, esta pessoa acredita ser possível hoje, ela receber o milagre tão almejado, tão desejado, meu Deus, por esta pessoa, é até a questão, meu Pai, de nós valorizarmos tudo que o Senhor fez por nós, o Senhor foi humilhado, transpassado naquela cruz, num dia como este, numa sexta-feira como esta, o Senhor foi cuspido, espancado, chicoteado, o Senhor foi motivo de demócio, de escarmo, como tem sido hoje ainda, desta mulher, desprezada por seu marido, que está com o amante, assim como esponfeteado na sua face, Jesus, esta pessoa tem sido esponfeteada pelas traições, pelas injustiças que ela tem sofrido até hoje, o Senhor, o raga de tanta dor, cada chicoteada, que arrancava gritos de dor, como este câncer maldito, essa AIDS, esse reumatismo, essa doença física ou espiritual, tem arrancado esta pessoa, meu Deus, tem impedido esta pessoa de conciliar durante a noite o sono, tem levado esta pessoa à dependência dos remédios, e quando esta pessoa pensa que tudo começa a melhorar, meu Deus, por um lado, a coisa piora muito mais do outro lado, e assim, meu Deus, pessoas estão caminhando em direção a uma cruz, estão pagando, meu Deus, estão sofrendo, o que não tem razão, porque o Senhor já sofreu em nosso lugar, toda dor, toda aflição que o Senhor tomou sobre si, o Senhor não sofreu por si mesmo, mas por cada um de nós, meu Pai, para que hoje, quando crescemos, pudéssemos receber o milagre, e é o milagre que nós buscamos agora, é o milagre, meu Deus, que nós buscamos neste momento, aqui estão pessoas problemáticas, doentes, enfermas, debilitadas, pessoas que vieram aqui como a última porta que elas iriam bater, pessoas que disseram, esta é a última vez que eu vou tentar alguma coisa, pessoas que já deram oportunidade a muita gente, meu Pai, e agora está dando uma oportunidade ao Senhor, pessoas que já perderam tudo, ah, meu Deus, o Senhor se lembra quando o Senhor olhou para a cruz, há quase dois mil anos atrás, esta cruz está vazia, mas voltando atrás, o Senhor pode se lembrar, se recordar, meu Deus, daquela tarde horrenda, daquela tarde tenebrosa, quando estava pregado na cruz o teu unigênito, despido, humilhado moralmente, como hoje o Senhor pode olhar e ver esta esposa, esta mãe que tem um filho viciado, este pai que tem o seu filho do homossexualismo, essa filha da prostituição, ah, meu Deus, hoje o Senhor, ao olhar para a cruz, o Senhor vê esta cruz vazia, mas ao olhar para a vida deste trabalhador, o Senhor vê o mesmo sofrimento que o Senhor viu no teu filho, o sofrimento, a humilhação deste chefe de família que está desempregado, que bate muitas portas e todas elas estão fechadas, meu Pai, que os seus filhos clamam por uma alimentação que ele não pode oferecer, por uma roupa, por uma oportunidade de vida, que ele não pode dar aos seus filhos. O Senhor pode contemplar agora nos olhos de cada pessoa, amada e vãs, que expressam a dor, que expressam a aflição, pessoas que durante a noite, dizem o mesmo que o teu filho disse na cruz, pai, meu Deus, por que me desprezaste? Assim, como o seu filho se sentiu na cruz, esta pessoa vem se sentindo hoje, meu Pai, a cruz desta pessoa tem sido este reino de novo, a cruz desta pessoa, quando ela está pregada, tem sido casamento fracassado, tem sido a família dilacerada, destruída pelos espíritos e nós não podemos sofrer o que o teu filho já sofreu por nós. Esta é a nossa fé, você que crê que Jesus morreu por você, com os seus olhos fechados, Deus, olha assim comigo, Senhor meu Deus, como a fé, meu Deus, eu creio em todo o sofrimento, toda a largura, toda a derrota, toda a maldição, toda a tristeza, o teu filho Jesus já sofreu em meu lugar, todo o mal, que tenho dado, de braços babos, com a minha vida, com a minha família, todo este mal, não tem uma razão para estar me destruindo, me afligindo, eu creio em Jesus Cristo, como o meu substituto, eu creio que o Senhor Jesus sofreu a minha dor, para que hoje, pelas suas pisaduras, eu tenha vida, saúde, deixe que eu moro agora, feche seus olhos, em nome do Senhor Jesus Cristo, feche seus olhos, meu Deus, meu Deus, passa agora com o teu poder, por todas as dependências deste ginásio, passa com o teu poder agora, meu Deus, e aonde estiveram necessitado, um aflito, que o Senhor, penetre na vida desta pessoa agora, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, manifesta o teu poder agora, na vida desta pessoa, e cura, meu Deus, esta pessoa que está enferma, esta pessoa que está doente, penetra, meu Deus, nos ossos, nos órgãos, nos músculos, nos nervos, na carne, no sangue, na pele desta pessoa, e arranca esta doença maldita, esta doença infernal, este câncer que está corroendo o estômago, o intestino deste homem, desta mulher, este mioma, meu Deus, este mioma, que já se apoderou de todo o útero, do ovário, das trompas desta mulher, e queima agora, meu Deus, e esse espírito maligno, que recebeu trabalhos, que recebeu oferendas, desfaço nas encruzilhadas, nas matas virgens, nas cachoeiras, nas cascadas, no cruzeiro das almas do cemitério, para colocar esta doença, para colocar este fracasso, que não resista o teu poder, e saia agora, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo. Largamente nela, espírito na loucura, espírito na loucura, largamente nesta pessoa, em nome do Senhor Jesus, você, espírito mundo, que atua colocando toda sorte de doença, toda sorte de enfermidade, você, espírito mundo, que atua causando, causando a doença no sangue, está colocando esta tuberculose, fazendo o pulmão desta pessoa, e está fechurado, em nome de Jesus, começa agora a sair, pois este corpo não é mais teu, esta vida não é mais tua, ainda é mais o teu lugar, hoje foi o último dia, doença, hoje foi o último dia, miséria, que você atuou na vida desta pessoa, que você agiu nos caminhos dela, mas eu te repreendo agora, espírito chamado Tranca Rua, o Tranca Rua das Almas, o Tranca Rua do cemitério, em nome de Jesus de Nazaré, em nome daquele que venceu a morte, em nome daquele que te despojou na cruz do Calvário, eu te repreendo agora, espírito da miséria, espírito do desemprego, espírito do olho grande, da inveja, do azar, sai do corpo, dos caminhos, da família, da sua pessoa, você é uma magia, que causa traição, que causa separação conjugal, você é um homem, que vem atuando, causando as brigas, as contidas, as intrigas, as tesuriões, do lado da família dessa pessoa, sai da minha glória, em nome do Senhor Jesus, diga-se comigo em nome de Jesus, eu rejeito toda a doença, eu rejeito toda a infernidade, toda a maldição, sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai da minha casa, todo o mal, toda a desgraça, sai, 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 Senhor Jesus, levante as duas mãos, Jesus consagre agora as mãos de cada pessoa, faça nas nossas mãos o instrumento do teu poder, e que essa pessoa, quando colocar a mão sobre o local da infinidade, ou sobre o alto da cabeça, que ela sinta a saída de tudo, da sua própria mão, poder que vem do alto, poder que vem de ti, meu Deus, para libertar de todas as estranhas do mal, em nome de Jesus. Coloque as tuas mãos, sobre o local da sua infinidade, ou sobre o alto da sua cabeça, caso o seu problema seja indefinido, talvez, o seu maior problema não seja uma doença, então coloque sobre a sua cabeça, fecha os teus olhos, fecha os teus olhos, nome do Senhor Jesus, quando você repetir o nome de Jesus por três vezes, junto comigo, você vai dar um sai, com toda a fé, tirando a mão do local da infinidade, ou sobre a sua cabeça, como se você estivesse expulsando o mal da sua vida, ainda com os olhos fechados, meu Deus, que das nossas mãos saia poder agora, e das nossas mãos saia desfugues, e começa agora a arrancar, começa agora a arrancar, o espírito que escraviza essa pessoa no vício, do vício da maconha, da cocaína, da heroína, do LSD, o espírito do alcoolismo, o espírito que coloca esse vício maldito, sai daí agora, em nome do Senhor Jesus, o espírito que coloca a miséria, que coloca a doença do corpo, na mente, na alma desta pessoa, toda doença psicoatomática, toda doença emocional, sai daí agora, em nome do Senhor Jesus, este corpo não é mais teu, esta vida não é mais tua, aí é mais do teu lugar, toda dor de cabeça, toda cegueira, toda surtez, toda lutez, toda força espiritual do mal, espírito da perturbação, espírito da loucura, que faz essa pessoa ouvir vozes, que faz essa pessoa nervoso, inexistente, sai da mente dela agora, espírito do nervosismo, que atua colocando o problema no sistema nervoso, causando distúrbio emocional, e abandone este corpo agora, abandone a mente, abandone o corpo, abandone a vida, o casamento, a família desta pessoa agora, em nome do Senhor Jesus, pois a ordem já foi dada, a ordem já foi dada, toda perturbação, toda desgraça, toda miséria, sai agora para nunca mais soltar, você espírito enganador, você que está anjo, colocando essa pessoa na miséria, na sarjeta, você espírito em mundo, que há muito tempo, vem colocar essa pessoa na constituição, e colocando essa pessoa destruir, diga-se em nome de Jesus, toda a ração, toda a desgraça, da minha vida, da minha família, dos meus caminhos, de uma vez por fora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, saia, todo o mal, saia, da sua vida, saia, e seu caminho, saia, toda a desgraça, saia, da sua família, saia, para nunca mais soltar, em nome de Jesus, coloque a mão sobre o coração agora, com os olhos fechados, com os olhos fechados, oh meu Deus, nós oramos agora, para que não somente alguns, mas todos aqui, sejam curados, libertos, e abençoados, a oração que nós, pastores, fazemos agora, pelo teu povo, fazemos em nome de Jesus, e sabemos que por esse nome, ao Senhor importa, e sejamos salvos, curados, e pela vida transformados, nós tratamos agora, para que o herói aconteça, na vida de todos, novos de Jesus, e meu Deus, que através do teu poder, Senhor, essa pessoa que está entrevada, essa pessoa que já disseram, que ela não tem mais jeito, que o teu poder, meu Pai, venha recalvar a minha raiz, que o teu poder, meu Deus, venha fazer agora, o que o impossível aconteça, o que o impossível vai acontecer, oh meu Deus, com mão forte e poderosa, opera agora, opera agora, arrancando esse Espírito, é o Espírito da invalidez, é o Espírito da invalidez, sai daí agora, Espírito do mundo, demônio do mundo, vai sair daí agora, vai sair das pernas dessa pessoa, é você que está colocando a osteoporose, sai daí agora, é você que está colocando a fraqueza desses ossos, eu te ordeiro, em nome de Jesus Cristo, é você que pega essa pessoa, desde criança, desde criança ela não anda, vai manifestando agora, eu te ouvi em nome de Jesus, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós sabemos, a quem estamos invocando, não é um Deus de pau, um Deus de pedra, não é um Deus feito, pelas mãos humanas, mas é um Deus todo poderoso, o Criador dos céus, e da terra, então agora, meu Deus, agora, meu Deus, que ele entra, da cabeça, até os céus, e vai queimando, vai queimando agora, toda doença, toda inscrição, e vai queimando, toda a porta, toda a porta, e vai queimando agora, meu Deus, toda a porta, essa pessoa está sentindo, todo o problema, na coluna, o problema, meu Deus, que está no estômago, nas pernas, e não deixa, essa perdoa, sai daí, agora, agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, toda doença, toda infinidade, todos os males, saiam, 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 agora mesmo, a ordem está sendo dada, nós não estamos pedindo nada, nós não estamos ordenando, nós estamos tratando de você, espírito da doença, espírito da paralisia, espírito do câncer, da AIDS, da leucemia, espírito do caderno do coração, por que está nesse corpo, sai dessa pessoa agora, é uma ordem, em nome do Senhor Jesus Cristo, saia daí, maldição, em nome do Senhor Jesus Cristo, em poder, e o sangue de Jesus, ele ganha o céu de uma maldição, é uma ordem agora, sai daí, larga essa pessoa, vamos, larga essa pessoa agora, larga essa vida, larga, essa atitude está certa, sai daí, espírito cego, sai desses olhos agora, sai dos olhos dessa pessoa, você é espírito cedo, você é espírito surdo, é você que não é da pessoa ouvir, eu te ordeno, sai daí agora, sai da luz dessa pessoa, sai da luz do Senhor Jesus, eu ouvi que você saia, agora mesmo, pisar uma vez agora, espírito imundo, você está causando essa doença, no corpo dessa pessoa, na cultura dessa criatura agora, aonde quer que você esteja, confere a mão, e se vai colocar a doença do rins, no fio dessa pessoa, você está na coluna dessa criatura, sai daí agora, eu estou te dando a ordem, desapareça, ó Deus, penetra agora, com o teu poder, Senhor, no mais íntimo dos órgãos, dessa pessoa, e a outra extrema doença, e os médicos, não conseguirem descer a causa, essa doença, provocada, por um estímulo maligno, eu ouvi que você saia, saia daí agora, doença maldita, doença maligna, grave este corpo, grave esta pessoa, agora, em nome do Senhor Jesus, vamos lá, câncer, você já foi levado na cruz, você já foi carregado na cruz, na anjos, o caroço, a inflamação, o tumor, a epilepsíria, todas essas doenças malditas, já foram carregadas na cruz, Jesus já te carregou, Satanás, já te carregou a doença, pode começar a sair daí agora, a paralisia, a paralisia, vamos, por isso é sair daí agora, o espírito, o espírito da doença, o espírito da morte, o espírito da cabeça, o espírito da cabeça, o espírito que está nos ossos, que está na cabeça, que está nos ossos, que está na coluna, que está no estômago, é você, o espírito matuque, o espírito sarabá, vamos, essa criatura do dia, que mandou matuque, essa mandou sarabá, e você está aí na viradeira, é você, é você, é você, é você, é você, é você, é você chaparã, os espíritos, que estão colocando doença nas crianças, e que é ligado nas crianças, que está destruindo esse casamento, que está destruindo essa família, que está levando essa criatura à miséria, comece a sair daí agora, comece a sair daí agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, diga assim comigo, em nome de Jesus, eu tomo posse, da cura, da libertação, da verdadeira vida, que foi conquistada, para ele, na cruz do cavalo, em nome de Jesus, eu declaro a minha vitória, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, pode abrir os olhos, pode abrir os olhos, não bata a palmas agora, não, não, não bata a palmas agora, não, eu quero que você faça um teste agora, aqui no altar, vem aqui na frente, você que recebeu o milagre de Deus agora, pode subir aqui, só por ali, isso, graças a Deus, pode marcar a dílma, a minha fé é poderosa, pela graça de Jesus, a minha fé é poderosa, pela graça de Jesus, e a doença vai estar indo, porque não existe a luz, sai, 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 em nome de Jesus, a nossa fé, a nossa fé, é poderosa, pela graça de Jesus, a nossa fé, é poderosa, pela graça de Jesus, e os problemas, os problemas, vão sair do mundo, vomitação da rease, sai, 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 em nome, sai, sai, em nome, sai, 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 em nome, O que foi que trouxe a senhora hoje aqui nessa tarde, dona Terezinha? Um vírus que atingiu a sua medula óssea. Não afetou os nervos do seu corpo. E o que isso veio causar do seu corpo? Uma paralisia. Uma paralisia, total ou parcial? A de que? De todo lado esquerdo. A senhora andava fazendo uso dessa boleta. Só com a boleta. Só com a boleta. Há dois anos que apareceu esse problema, pra cá a senhora tem andado às custas de uma boleta. Exato. E a senhora chegou aqui ainda dependendo da boleta. Dependendo. E a senhora acreditou nesse sofrimento. E eu creio nisso. E essa fé ressuscitou um milagre. Só pra curar. Só pra poder andar. Então olha aí agora. Vamos lá. Ela tá dando pessoal. Sem as boletas. Graças a Deus. Cristo tem poder. Cristo pode andar. Na Bíblia está escrito. E é somente crê. Ele é maravilhoso. Um grande poder. Jesus Cristo tem poder. Jesus Cristo tem poder. Cristo tem poder. Cristo tem poder. Cristo tem poder. Na Bíblia está escrito. E é somente crê. Ele é maravilhoso. Um grande poder. Jesus Cristo tem poder. Sete horas de viagem. O que trouxe a senhora de tão longe aqui hoje no Gigantino? Eu tô ali de tratamento, tô ali na concessão, pra fazer uma cirurgia segunda ou terça? Tá marcada a cirurgia. Sim. Mas eu vim ali com uma amiga minha, ele me trouxe ali, disse que ali tem cura, que não precisa poder operação. E a senhora veio aqui a convite dessa amiga. E ela disse o que pra senhora? Que eu entro ali junto ali, que ali tem cura, né? Que cura câncer, tem o câncer nas costas. E a senhora veio nessa fé? Sim. Como é que a senhora tá sentindo agora? Eu já venho hoje, tô aqui internada, toda hora no hospital, eu não fui, né, pra participar ali. E esse câncer mesmo tava no que? A senhora sentiu o que? Não sentia dor, mas era um caminhão de perigoso, era um venaloma. Certo. A senhora veio aqui no hospital hoje? Sim. A senhora só não foi porque veio aqui? Sim. Como é que a senhora tá sentindo agora? Tô sentindo assim infeliz. A senhora crê na cura? Eu creio na cura. A senhora crê que esse câncer já é? Sim. Quem levou esse câncer? Sim. Jesus levou esse câncer. A senhora crê nisso? Vou tá curada. A senhora, pessoal, para o São Júlio, para o Senhor, para o Senhor. Mãe de Deus, a com 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 Deus. O nome do Senhor? Ao fim do primeiro da sílaba. O que que aconteceu agora depois da oração, se ouve? É, senti muito, sabe, que foi o meu corpo, na minha cabeça, faz muito mais de 15 anos, sou com uma dor de cabeça terrível e os médicos nunca acharam nada. Os médicos de cabeça, especialistas, nunca se dizem que a enxaqueca, que é dos negros, e não procuraram o problema. Faz bem mais de 15 anos. O senhor chega a tomar remédio? Muitos remédios. Vivo sempre abaixo do tratamento e derramédio. O senhor chegou aqui com essa dor de cabeça? Sim. E como é que o senhor está sentindo agora? Ah, agora é que o médico botou a mão na minha cabeça ali, o doutor, o pastor. Eu senti muito aleatório do doutor, porque foi o médico, como sei, foi o médico, né? Acho que ele seja o pastor da terra. Está todo acostumado, né, pessoal, com os hospitais. A senhora não tem os hospitais, porque ele chamou o Luiz Odeiro de médico, né? O doutor. Aí ele falou, não, o pastor. Então o pastor, o destino, muito, uma moração viva. Fez esse remédio. Vejo o quanto do saranjo, de cólica, doa, e aí os médicos querem desistir, e o seu caráter para a cabeça, mas não cura, não acha completamente. Aí o senhor recebeu a oração do pastor. Como é que o senhor está sentindo agora? Bem, tudo bem. Sentindo nada? Nada. A doze cabeças? Também não. Sumiu? Sumiu. Já foi embora. Amém. Palmas para Jesus. Graças a Deus. Amém, pessoal. O que hoje acontece através da terra? Graças a Deus. Pode sentar. Quem está aqui? Eles podem sentar. Não conseguem. Ao fundo. E o que aconteceu aqui agora, através da oração da terra? É, eu não sabia se eu ouvia ou não ouvia, né? Estava em dúvida. Estava em dúvida. E um monte de problema. Daí, eu senti muito forte nas costas, e respondia no peito, bem forte mesmo. Respondia nos pés. É. Daí eu disse assim, até eu ouvia com a senhora, né, no âmbito, e eu disse para ela isso, né? Não, não tem como. Sumiu. Está sentindo, né? Então, faz assim. Isso. Dá carreira ali para ver se tem alguma coisa. Corre lá. Volta a pegar. Sentiu mais rápido? Está. Quem curou? Jesus. Amém. Palmas para Jesus. Amém, pessoal. Milagres, milagres. Milagres que Jesus pode fazer. Milagres, milagres. Ah, o nome da senhora. Muito bem agora, né? O nome? O meu nome. É sim. E o que aconteceu agora, dona Elissa? Ah, aconteceu aqui, a senhora. Ah. Me deu um derrame, eu peço uma perna para ali, e daí foi o que aconteceu. Eu vi a cara aí. De repente, eu conheci dormente ao lado, ao caminhar, e eu levantava bem na viagem. Estava todo o momento do lado direito. Lado direito. Do Iagreio, a minha figura, no meio das portas. Mas, eu orozinho. Esse dia, o pastor, tem minha casa, com a irmã. Até foi o amigo que mandou lá, para eu pedir a senhora. O pastor foi na casa da senhora. Na minha casa. As horas foram pela senhora. O Adel, que o meu amigo tinha visto que eu tava com filhinho, eu já não tinha. Aí, fez oração, ele me disse, a mim, fio, o pastor. Falta ali, levando lá da minha. Eu já peguei, vai da minha. Soltou o que? O pastor, o senhor. O senhor tá andando com a bengala. O pastor disse, pode soltar a bengala. E a senhora, de lá pra cá, tem o danto sem a bengala. Sem a bengala. Caminha, eu leia, viva, a mãe, o papinha, eu não levantava. Papinha, eu vou dar dada. Quem curou a senhora? O pastor, o Jesus. Amém. Palmas para Jesus. Está vendo? Foi curado. Foi Jesus. Amém. O nome da senhora. Obrigada. Ana Luísa. Toda pra gente, o que aconteceu agora, através da oração da fé? Eu sou uma mãe, eu sou encantada. Tenho uma funcionada, eu nem sei o que começar. Eu tenho um problema na garganta há muitos anos, né? Tive que ficar na casa, ficar no clínico. Eu disse assim, você vai pra casa, vai morrer. Espera umas três horas. Vai dar a senhora pra casa pra morrer. Sim, já faz uns dois anos, né? E um grupo, mas eu não quero, meu irmão, meu marido, ele é muito nervoso, né? Então, eu me envia-me só com remédios. Então, eu me envia-me só com remédios. Então, olha, eu já venho a minha vida, que a gente sempre tinha, quase grande, tá? Explodiu a minha cadena, eu caí, acho que ia no pé, vesti, ó. Caí pra fazer espécie, ó. Meu marido, não vai caminhar. Tá? A gente ficar com paulento, que a gente faz pego, sabe? A curada agora. Chegou aqui de baixo, até agora que a curada. Quem curou? Amém. Vamos para isso, meu marido, Deus, Jesus Cristo tem poder, pessoal, abraçando a Deus. O nome da senhora, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos E agora a senhora... 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 Mas a cruz não conseguiu vencer, o autor da minha vida. Aleluia, ministro reviveu, e que nós viveu, carregueu. E novamente eu posso adorar, em que Espírito e em verdade. Desclarar meu povo, meu amor, a Jesus, meu rei, meu salvador. Mas a cruz não conseguiu vencer, o autor da minha vida. Aleluia, ministro reviveu, e que nós viveu, carregueu. Aleluia, ministro reviveu, e que nós viveu, carregueu. Aleluia, ministro reviveu, e que nós viveu, carregueu. Aleluia, ministro reviveu, carregueu. E toda a vida encontrará Porque de todos é o Senhor Dono, dono, príncipe da paz E de vida da paz Porque de todos é o Senhor Dono, dono, príncipe da paz Quando na estrada da vida Quando na estrada da vida Não houver mais saída Não houver solução Quando no momento de dor Quando nos momentos de dor De faltar um amor De faltar um irmão É só fazer o quê? É só chamar por ele Quem não vai ajudar Quem não vai ajudar É só chamar por ele E nova vida encontrará Porque de todos é o Senhor Porque de todos é o Senhor Dono, dono, príncipe da paz Píncipe da paz Porque de todos é o Senhor Porque de todos é o Senhor Dono, dono, príncipe da paz Amém Graças a Deus Amém Quem falta ainda receber a cruz? Quem falta? Alguém falta ainda? Algumas pessoas ali? Aqui pra trás Alguém falta ainda receber a cruz? Mais um tempo Mais um tempo Muito bem Realizar a oração Ao pé da cruz Amém, pessoal? Cadê os pedidos? Cadê os pedidos? Da região de Caxias? Quem é aqui da região de Caxias? Então Os seus pedidos Cadê? Vamos Seus pedidos Estão aqui Segurem a sua mão Isso Quem aqui é da região Da zona sul Azeia E pra lá Viamão Azeia Levante a mão Levante a cruz Se acha? Tá? Então Tá aqui Nas mãos do pastor João Estão Estão os seus pedidos Na região Vale dos Sinos Quem é da região de Vale dos Sinos? Novo Angulmo Pra lá São Leopoldo Matias Canoves Na mão do pastor Jorge Quem aqui é do centro? Da sede Quem é da sede? Levanta a cruz Sim Isso Tá na mão do pastor Ramilco Quem aqui é da região do interior? É Ló Do interior Ah, muito bem, né? Então tá na mão do pastor Ramilco Da sede Da região Da região Norte Salandir Cristo Redentor Levante a cruz Está aqui Nas mãos do pastor Aurí Faltou Alguém? Amém, 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 amém Pelo O meu Tom Tom Levanta A São Levanta Demã E Amém, amém, amém Eu Olha essa boleta aqui, ela agora é listo, amém pessoal? Isso aqui que ela é tão importante agora, é listo, não serve mais pra nada, porque Jesus é poderoso, amém? E esse mesmo Jesus que promete curar e curou, que promete abençoar e você quando chegar em casa, verá que Deus abençoou a sua família, é o mesmo Jesus que diz, é tanto que sim, é sério, você que está ajudando e vai ajudar, creia que Deus vai te abençoar, você está abençoando a casa de Deus e Deus vai abençoar você em nome de Jesus, amém? Isso, quem volta ainda na oferta, isso, os obreiros estão passando aí como quem não quer nada, né? Os obreiros estão passando aí como quem não quer nada, com uma sacola na mão, tem uma ó, tem uma obreira aqui na crente, está passando assim, como quem não quer nada, né? Dá só o seu obreiro, por favor. Isso, você não é obrigado a dar não. Na igreja universal, no rio de Deus, ninguém é obrigado a nada. Eu acho que agora pode tentar, né? Tem gente até escarafeia de novo, então... Mas eu estava aqui com tanto dinheiro para ver quem foi, aí começou de novo, aí botei de volta, então... Não seja por isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós vamos fazer agora a última... Não saia antes da última oração. Por favor, para que você saia com a bênção completa na sua vida. Nós vamos abençoar o seu retorno Para o seu lar Em nome de Jesus Amém pessoal? Por favor, faça silêncio, não converse agora Isso Apaz com a plantinha aqui Mais cabelos Fecha os seus olhos Em nome do Senhor Jesus Apaz com Deus Em nome do Senhor Neste momento Nós gozamos os irmãos joelhos Ao pé dessas redes Representando neste momento Milhares e milhares de pessoas Estiveram, meu Deus Transistíveis Demitirem O Senhor Fazer as estrelas Que é possível O Senhor Fazer mudar Só O Senhor Todos nós acreditamos Por isso É ser cristão Eu oro Inclusive Por aqueles E financiaram outros Para que através Desses outros Pessoas que chegassem Pessoas que estiveram trabalhando Fazeram de tudo o que estava ao seu alcance Evangelizando Estiveram na porta Estiveram na porta Dessas pessoas Convidando-nos a gostar Acreditando que quando essas pessoas aqui chegassem O Senhor Tremendo-nos a ver Tremendo-nos a ver O Senhor Amigo Amigo Um Amigo Nós oramos agora, com todos os pedidos que estão a fazer a nós, sim ou não. Nós queremos os testemunhos, os pedidos que estão a fazer. Porque todas as pessoas que aqui estão, pessoas que escreveram com toda a fé nesses papéis e seus pedidos, são pessoas que acreditam em ti, pessoas que acreditam em ti. Então que o Senhor possa dar a resposta que esta pessoa faz alguém, que esta pessoa tanto deseja. Dá resposta, meu Deus, a esta criatura. Responde, meu Pai, a esta pessoa. Ah, meu Deus, que o sorriso venha novamente ao semblante da pessoa. Porque talvez há muitos que têm vivido de aparência, apenas aparência. Porque a dor tem sido grande, a tristeza tem sido grande, meu Deus. Só ela sabe que ela tem passado. E é agora a hora do Senhor trazer a independência a esta criatura. E é agora a hora, meu Pai, do Senhor fazer esta pessoa. Ele dá tomar posse da sua vitória, tomar posse da sua religião. Oh, Deus e me escarrão, o Espírito, aqui ao pé da cruz, nós trebatos, nós suplicamos. Meu Senhor, dá a vitória! Fale o Pai tomar posse, posse da sua figura que pediu, oh Deus. Porque ninguém está fazendo mal em vão Ninguém está fazendo mal em vão Ninguém está fazendo nada Ó Deus, uma fé Mas há uma fé Uma fé no coração Há uma fé na alma Então, ó Deus, que o milagre aconteça Nós falamos pro teu povo Que os milagres aconteceriam Então que a voz esteja, meu Deus Nós tem cesta da vida desta gente, meu Pai Ó Senhor Tu fizeste a promessa dizendo Vê tu e será salvo tu e a tua casa Então salva, meu Deus Salva, Senhor, cada pessoa dessa família A cada pessoa do seu lar A cada índice de rir, meu Senhor Esse índice está tão afastado do lar, Senhor Porque para ti não existe o impossível Para ti não existe, meu Pai Nada que posso pedir Que as tuas mãos amerem Que as tuas mãos, meu Pai Vá puxar aquele que está afastado Aquele, Senhor, que não vai ter pedido ao pagar Ó meu Pai Essas cartas, esses pedidos Essas que ele dizem que é que estão, Senhor Ah, meu Deus Tu venhas responder Uma a uma Neste dessa pessoa, Senhor Que até mesmo não soube pedir Que a espírita dela, meu Pai Não soube pedir Mas porque pela tua misericórdia Pela tua bondade, Senhor Que tu venhas transformar esse lar Num lar feliz Num lar, meu Pai, adequado a ti Num lar, meu Pai, cheio de esperança Cheio de amor Cheio de comunhão Ó Jesus Cristo O Senhor Nos tem mostrado Coisas maravilhosas Dizem os lados Mostra agora, meu Pai Mostra agora Pra esse homem que aqui está Pra essa senhora que aqui está Pra esse homem, pra esse idoso Que o Senhor é com eles Que o Senhor é meu Deus Por aquele que conhece o teu nome Que clama o teu nome Aquele que se vive e busca Pai, nós estamos Ao pé da cruz A cruz, meu Deus Da vitória A cruz, meu Deus Que está vazia E também, meu Deus Essa pessoa cita agora A confirmação da vitória No coração dela, Senhor A confirmação da vitória Na família Em nome de Jesus Sim, meu Deus Há duas semanas Que nós temos estado aqui Neste lugar Foramos recentemente Certo de que o Senhor Não iríamos decepcionar Eu creio em Deus E agora, ao pé da cruz Que esses indivíduos Se tornam em realidade Essa pessoa Essa pessoa, meu Deus Ela veio aqui Para que o Senhor Fizesse a ver Diferença Entre antes e depois Que a vida dela Tinha sido uma Apesa concentração Mas a partir de hoje Seja outra Completamente Transformada Transformada E renovada Pelo que eu conheço Que muitos milagres Possam acontecer Que todo o horário Da Rádio Record Seja ocupado Por testemunhos De Deus De milagres De transformações De salvação E essa salvação Nesta casa Meu Pai Assim como tu disseste Quanto a Zaqueu Que o Senhor Tão se dizendo Hoje houve salvação Na casa Meu Pai Por isso Como o desafio Nós te oferecemos A nossa vida Jesus Tudo que somos Tudo que queremos ser Tudo que temos Tudo que queremos ser Toma nas tuas mãos Meu Pai Toma nas tuas mãos Nós pastores Oramos Oramos justamente Para as nossas Respeitivas Esportes Oramos por cada Casamento Por cada Matrimônio Abençoa Toma nas tuas mãos Toma nas tuas mãos Os nossos filhos Toma nas tuas mãos O nosso lar Toma nas tuas mãos Que a paz A paz seja Divino Da união Caminhar Que seja O Senhor A rejeira Nossa família Que o Pai A união A felicidade Da nossa família Toma nas tuas mãos Toma nas tuas mãos Toma nas tuas mãos Toma nas tuas mãos Pois nós entendemos Assistindo De corpo Alvo E estímulo Que o Senhor Seja O Senhor Para a nossa alma Primeiro Para a nossa vida Que o Senhor Que todos Possam sentir Agora A tua presença Que essa pessoa Possa se sentir A tua presença Que o Senhor Se essa pessoa Sair da tua Vazia Da tua presença Todas as vezes Que esse dia Todos serão Desenhos Que que adianta Meu Deus Que essa pessoa Que a gente 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 Se não ter a tua presença Ainda terá uma falta Uma carência Uma divindade Meu Deus Então faça a teu sentir E tocar Nas tuas mãos Que eles possam Sentir a tua paz A tua alegria Meu Deus Essa pessoa Sair da minha 動ada Totalmente Renovada Meu Deus Para viver uma nova vida A verdadeira vida Que foi a terra que o Senhor conquistou na cruz Por cada um de nós O Senhor criou um bom Sobre as protestadas Os principados E é com o Senhor que queremos andar O Senhor que venceu o inferno A morte É o Senhor que queremos ter do nosso lado Para a nossa vida O Senhor é o nosso amor O nosso Senhor O nosso salvador O nosso coração É a oferta Que nós entregamos agora Diante do teu altar O nosso coração Oferecendo-se a ti Em nome do Senhor Jesus O meu coração É só de Jesus A minha alegria É a sua luz A minha alegria É a sua luz Eu só peço a Deus Mas que as corações Que viva a Jesus No meu coração Que viva a Jesus No meu coração O meu coração O meu coração É a sua luz Que viva a Jesus Para os seus lábios Para os seus lábios E a meus lábios E transformados Pelo meu poder Que os teus anjos Já estejam limpa diante De cada um deles Lembrando-os de todo o mal Senhor Preparando os seus caminhos Assim que eles chegarem Segurança Que o Senhor A minha alegria A tua cristão Os anjos Ao redor De cada um deles E os amém E os amém Todos os anjos Em todos os que morrem E graças Amém A minha alegria A minha presta atenção Graças a Deus Amém Graças a Deus A brigada A brigada limitada Pediu encarecidamente Que vocês Saíssem aqui Por essa avenida principal E Não voltassem por ela Fazendo o recorno Mais adiante Mas pegassem Outra avenida aqui Ela está liberada Para o meu corpo Aqui já está Vendendo o rio Mas não sei o meu irmão Para vocês Forçarem Voltarem No mesmo caminho Entendeu? Vocês vão Lá pela aldeia No rio Tá bom? E domingo então Nós vamos fazer A semana do impossível Em todas as igrejas Universal Domingo Vão com Deus Em nome de Jesus Vão com Deus 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 Vão com Deus